Fala, galera! Bom, quem acompanha a gente sabe, né? Sempre que a gente chega num país novo, a gente gosta de, primeiro dia, dar um rolê sem pretensão nenhuma, só pra ver a cara do lugar. Sem ir em lugar turístico, nem nada. E vai ser o que a gente vai fazer hoje. Vamos ter aqui nossas primeiras impressões de Nova York. A primeira coisa que já chama a atenção é que é bem como a gente imagina, mesmo vendo os filmes, né? Inclusive essas escadas de incêndio do lado de fora. Não é todo prédio que tem, mas é bastante comum. Aí a gente entende as cenas de filme que o cara sempre foge por aí ou assalta entrando por essas escadas. Eu prefiro lembrar do filme Uma Linda Mulher, que o carinha chega e encontra uma mulherzinha na escada. Alguns preços. Essa cidade é cara, galera. Os Estados Unidos são um país caro, né? Pra brasileiro, pelo menos. Mas Nova York é caro até pros americanos. Mas o salário é bom também. Pra vocês terem uma ideia, o salário mínimo aqui, pelo que a gente pesquisou, é 15 dólares a hora. Ou seja, uma pessoa que trabalha aí 8 horas por dia, de segunda a sexta, passa fácil dos 2 mil dólares, dos 10 mil reais de salário. Mas gasta um monte também, né? É, com um salário de 2 mil dólares, o cara vai ter dificuldade pra alugar um apartamento aqui. De tão caro que é. Mas se for ver, né? Um moleque que fala, vou trabalhar no McDonald's pra ganhar um dinheiro pra ajudar a pagar a escola. Esse moleque ganha mais do que um engenheiro formado no Brasil. Um poço de gasolina. Já vão aproveitar pra ver o preço da gasolina, então. E aqui é a própria pessoa que abastece o próprio carro, né? Não tem frentista. Aliás, aqui é comum, né? Não ter muito empregado nos lugares, justamente porque o salário mínimo é muito alto, né? Então imagina se pagar 15 reais o dólar a hora de um carinha ficar ali. Mais fácil se ter uma bomba que o cara mesmo enche o carro dele. Ó o preço da gasolina. Esse preço é do galão. Eu vou... Vamos colocar aqui a conversão de galão pra litro. Não me parece caro. E diz que as taxas estão incluídas. Aliás, é até legal falar isso da taxa, porque isso é uma coisa que... Às vezes é um pouco chato nos Estados Unidos. Que nem sempre eles colocam os impostos nos preços, então. Você vai comprar um negócio, diz lá que é 5 dólares. Aí na hora de pagar, você descobre que é 5 e 20, 5 e 50. Porque eles calculam o imposto depois. Por um lado, é legal que os caras sabem, né? O que eles estão pagando de imposto e o que é o valor do produto. Mas é ruim que você saia com o dinheiro contado. Aí se quer comprar um negócio, você não sabe se vai conseguir ou não. Ó, multa pra não juntar o cocô do cachorro é 250 dólares. Ó, uma bicicleta. Aí o carinha põe os cadeados até na roda pra não levarem. Mesmo assim, acho que levaram a roda de trás dele. Parece que deixar a bicicleta na rua aqui não dá. Ó, uma panaderia. Tem pan caliente todos os dias. Aqui tem muita coisa escrita em espanhol. Na rua, você escuta muita gente falando em espanhol. Como primeiras impressões, né? A gente pode até contar que a gente tá com dificuldade. A gente chega no supermercado, a gente não sabe se fala. A gente fala hello, a gente fala olá. A gente tem que ainda aprender como conviver com isso. Aí isso aqui é muito comum, ó. Pra enviar dinheiro pros países latinos. Como o salário é muito alto. Ah, mas o salário de bombeiro. Isso é legal mostrar. O carro de bombeiro é igual o dos filmes. Tá fechado pra gente. Vamos enrolar até ele passar. Como os salários aqui são altos, né? Muita gente desse país latino vem morar aqui pra mandar dinheiro pra casa. Mesmo sendo caro aqui, se o cara consegue juntar ali 100 dólares no fim do mês, pra cá não faz muita diferença. Mas pra mandar pra família dele de outro país, ajuda bastante. Mas agora nós vamos pegar o metrô e vamos lá pra Manhattan, que é o centrão ali de Nova York, a parte mais famosa da cidade. Bom, vamos lá agora pro metrô. O metrô de Nova York, ele é bem antigo, ele é, acho que é de 1920. Nossa, e eu quero falar que o carinha passou ali com as calças abaixadas, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. Aqui é bem legal que tem um cartão de metrô que é ilimitado, ó. Sete dias, 33 dólares. Não é barato, mas a gente vai usar muito ele. A galerinha vai até se arrepender de a gente ter, de terem liberado esse. É. Custa 33 dólares, mais um dólar do cartão. Tomara que o cartão seja bonitinho, porque aí fica de recordação. E nem é, é igual o que a gente pegou na chegada. Bom, tem que comprar mais um, né? Mas de qualquer jeito, você vai ficar de recordação. Caramba, custa um dólar fazer um papelzinho desse. E ó, ele traz em inglês, espanhol, acho que deve ser chinês e francês. Bem legal, pra quem tem dificuldade com o inglês e entende algum outro idioma. Aqui, por dentro da estação. Aqui fica a bilheteria. E aqui a gente entra pra pegar o metrô. Olha aqui dentro, que louco. A gente assistiu muito filme americano a vida inteira, então acho que isso aqui é muito cheio de referência, né? E eu não sei, porque ali na cabine da frente da catraca tem uma mulher. Mas o carinha aqui, que tava na nossa frente com as calças abaixadas, ele pulou a catraca. Pois é, que é curioso que não tem polícia nas estações de metrô, né? Pelo menos essa aqui não tem, as outras que a gente passou também não tinha. Não sei se é perigoso ou não, mas a galera pula com a catraca mesmo. Olha só, no outro vídeo a gente mostrou que entre um vagão e outro ficava tipo uma mola. Aqui é uma cerquinha. Olha, amor, o trem indo embora assim não é uma cena de filme. Aí a gente vira aqui e começa a descer os zumbis pela escada. Diz a lenda que você ficar dentro do trem no final da linha desbloqueia uma estação secreta. Aí o Renan tá querendo fazer isso e eu tô com medo. E bom, galera, aqui estamos na famosa Manhattan. A gente nem sabe bem em que lugar a gente desceu. Só sabemos que o parque é pra lá. Mas não é qualquer parque, amor. O Central Park é pra lá. Vamos lá, La Reina Célia, a Célia Cruz. Ela é uma cantante muito famosa. É cubana ela, né? Acho que é, ela canta salsa, né? E aqui atrás a gente tá tocando música em espanhol, claro. Manhattan é uma ilha enorme. Aqui tem vários bairros também, Manhattan. Aqui que é o Central mesmo, assim. Antigamente Nova York era Manhattan, né? O Bronx era outra cidade, o Brooklyn era outra cidade. Aí depois anexou tudo, aí virou tudo Nova York. O imóvel nessa região aqui é bem mais caro, né? Se a gente quisesse ficar num apartamento aqui, ia gastar mais. Eu imaginei que ia ser mais, sei lá, mais... Menos com cara de Bronx. É, achei que ia ser mais fresco, sei lá. Mas não, tem várias partes de Manhattan, tá? A gente desceu numa rua aleatória aqui. Mas tem aquela mesma cara lá, o cara de... Sei lá, de América Latina. Não, na arquitetura, né? Na arquitetura é diferente. Mas sei lá, as coisas vendendo, assim, na rua. Olha, quanta calça, 3 por 10. Olha, peita 3 por 10. Olha, chinelo 2 dólares. E olha o que tem aqui, amor. Aquele caminhãozinho do sorvete. Olha que legal, eu me sinto muito nos Estados Unidos agora. Nossa, 6 dólares o sorvete. Olha, uma ambulância americana, meu Deus, olha. E aí, como não poderia deixar de ser, né? Já que tem tanta gente latina aqui. Aqui tem uma bandeira de Cuba e uma bandeira de Porto Rico. Fazendo uma homenagem ao Che Guevara. E esse aqui a gente não identificou quem é. Acho que é o Alpsu. Ah! Quem imaginaria que ia ter uma imagem de Che Guevara em Nova York? Em Manhattan ainda. A gente fica aqui falando dos preços, não sei o que que tá caro. Porque a gente tá sentindo as coisas um pouco caras. E aí vai ter um monte de gente falando, não, isso não é caro. Pra nós a realidade é. Então se você mora num país onde o dinheiro vale mais do que vale o real, pra você realmente não é caro. Isso aqui a gente tá dando as nossas impressões. Um hidrante aberto, mas tem um monte aberto na cidade. A gente não sabe o que significa. A gente não sabe se é um puro desperdício de água ou se tá jorrando água de algum rio. Mas a água é limpinha. Ó o carrão, que estiloso. E estamos chegando no Central Park. Ele começa logo ali depois desse túnel. Nossa, esse aqui também é aqueles bequinhos de filme de terror, ó. Sempre que alguém tá fugindo do assassino, a pessoa entra aqui e morre aqui. Ué, aqui é o parque já? Não, não era aqui o parque ainda, mas duas quadras pra frente. Não! Aqui acho que é uma escolinha, ó. Uma escolinha ou uma creche. Olha as lavanderias que a gente vê muito em filme, ó. Aí a máquina você passa o cartão, ali já cobra direto o cartão. Por que o pessoal não lava a roupa em casa? Porque falou que o metro quadrado daqui é muito caro. Então não compensa colocar uma lavanderia, né? Ocupar um espaço. Aí eu li também que quando o apartamento tem lavanderia, um espaço pra lavanderia, é considerado um lugar de luxo. E aqui está o famoso Central Park. E acho que demos sorte de a gente sair bem perto de uma entrada. Porque o parque é enorme. Se a gente sair longe, acho que é longe um portão do outro. Bom, vamos lá dar uma volta por aí. Esse parque aqui, ele é bem famoso por causa de um monte de filme. Acho que o que mostrou bastante foi esquecer um de Min 2, né? Que o menino veio pra Nova York. A gente não vai conseguir mostrar esse parque inteiro nem nesse vídeo. A gente pretende mostrar um pouco mais nos próximos, mas também não vai dar pra mostrar tudo. Porque ele é bem grande mesmo. Pra vocês terem uma ideia, ó, no Google Maps ele é assim, ó. Dá pra ver que ele é um pouquinho maior que o parque do Ibirapuera. E realmente, entrando aqui, você se sente médio fora da loucura de Nova York, né? É silencioso, né? Dá pra ouvir um helicóptero agora, mas... É. E o que eu achei legal, pelo que a gente pesquisou, é que o parque, ele não é tipo plano, assim. Existem várias coisas dentro do parque e vários lugarzinhos. Tipo, aqui atrás que falou que era tipo um observatório. Então, tem várias coisas aqui dentro. Ó, tem banheiro. Tem escada. É, não é um parque plano. Vamos subir. Olha a vista daqui. É muito coisa difícil. Acho que aqui é bom pra quem gosta de foto, fazer ensaio fotográfico. Tem muita paisagem dentro do parque. Vamos ter que descer de novo a escada. Subir era só pra ver naquele túnel, não continuou pra lá. Vai, amor, depois eu vou fazer um compilado de momentos de youtuber de voz grande. Vai, caminha, caminha. Faz uma cubinha. Pra andar aqui dentro, é muito importante você ter um GPS funcionando no celular com o mapa abaixado. Porque é muito grande. A gente tá tentando atravessar ele de lado, assim, ó, pra ir lá na outra rua. Mas tá difícil. Passa uma rua no meio do parque, tem sinalização, semáforo, tudo. Não sei se passa carro aqui, mas hoje parece que é só pedestre e bicicleta. Olha lá os prédios do outro lado. Nossa, o tamanho daqueles prédios. Calor, né? Se vocês vierem pra cá no verão, se preparem, que até o dia nublado é muito quente. A gente vê de calça comprida que veio nublado, pensou que ia estar frio. Aqui, acho que são campos de beisebol, ó, pra molecada jogar. Só que não estão deixando entrar. Conseguimos atravessar o parque de lá pra cá, ali já tem de novo o prédio e já tem uma avenida. E ó, que legal, ali tem uma família que tá fazendo um piquenique. Tá escrito feliz aniversário, na bexiga alguém deve estar fazendo aniversário. Ah, tá frisquinho a água. Galerinha põe os cachorros pra tomar água aqui. Mas não dá nada. Tomaram? A gente viu o menininho tomando também. Ó o outro lado do parque. Parece que esse outro lado aqui é uma área mais chique, ó, mais nobre. Tem até sacada no prédio. Acho que é a primeira vez que a gente vê um prédio com sacada, né, até agora. E, bom, não sei. Será que a gente tenta entrar num ônibus aleatório? Pode ser. A gente tem o cartão até o infinito. Esse cartão de uso ilimitado vale pra ônibus também. E como o Nova York tem uma cobertura de metrô muito boa, em quase todo canto tem metrô, a gente pode pegar um ônibus. Se sair num canto nada a ver, a gente entra no metrô e se acha. Só não sei se passa o ônibus na rua. Ah, o carro do FedEx. Tá vindo um ônibus ali, ó. Aí o Renan fez uma pergunta. Será que precisa fazer sinal? Que tem lugar que a gente passou que o ônibus para em todos os pontos, né, você não precisa sinalizar. Mas acho que aqui deve ter que fazer sinal. Não, a gente faz de garantia. Oh, o ônibus é bonito, hein? É que na China os ônibus param em todos os pontos. Aí você não precisa apertar pra ele parar. O botão de apertar é o botão de emergência. Aí uma vez a gente apertou o ônibus parou achando que era incêndio ou alguma coisa. E o ônibus tem ar-condicionado. Então fica a dica, hein? Sentiu o calor, sobe no ônibus e dá uma volta. É, se tiver o cartão infinito aqui, qualquer coisa vai e volta. Acho que nesse cano da cidade a gente tá ouvindo mais inglês do que espanhol já. Aqui sim. Aqui tem um mapinha ali, ó, mostrando o caminho do ônibus. Andar de ônibus aqui é bem melhor do que de metrô, né? Ah, é pela segurança. É, não sei o trânsito, mas de qualidade. Tá contando ali que a vacina em alguns pontos da cidade, além de você se vacinar, você ganha o metrô do... ganha o cartão do metrô. Olha, o parque aqui continua... em algumas partes dele passa a rua mesmo aqui. Tem carro, ó. Ó, acho que aqui cada uma dessas ruas grandes é o lugar que passa os carros. É, acho que não ia dar, né, pro trânsito. O cara que tá aqui quer chegar aqui tem que dar a volta toda. É. O parque é enorme ele. Não sei quantos quilômetros de ponta a volta, mas é grande. Beleza, já andamos um monte. Ó, saímos no Abram Lincoln. Quer dizer, eu acho que é o Lincoln esse cara aí. Não tem legenda. Vamos ali, ó, que fica o famoso Museu de História Natural. Ó, que legal. Você precisa chamar a polícia ou o bombeiro. Acho que é só apertar o botão. Devia ter isso em todos os lugares. Se a galerinha não avacalhar de ficar apertando, é uma ótima ideia. Olha só, ele é enorme. Esse também é famoso pelos filmes. Aliás, o filme Uma Noite no Museu se passa dentro desse museu aqui. Só que pra visitar ele tem que fazer a reserva pela internet antes e a gente tá sem internet ainda. Ó, bonita a entrada dele. E a gente tá pertinho do prédio onde mataram o John Lennon. Vamos passar lá na frente pra mostrar como ele é. Olha, fumaça saindo dos bueiros. É muito filme isso aqui. Vai cozinhar o carro do cara. Tadinho. E eu acho que chegamos. Acho que é esse prédio aqui. Só confirmar se ele é o da Quata. Nossa, essa rua aqui é muito bonita. Gente, tô impressionada. Foi aqui? É, acho que foi aqui mesmo. O mapa diz que é aqui nesse prédio. O prédio é um bonito, né? É, coisa fina. Deve custar uma fortuna morar aqui. Ele provavelmente tava saindo aqui quando levou um tiro. E quem matou ele? Ele foi um fã. Que fã é esse? Confirmado. Aqui mesmo. Ele morava bem na frente do Central Park e essa aqui acho que é uma parte mais nobre ainda. Olha os tuk-tuk pra passear no parque. É muito cara de América Latina. Olha, aqui onde tá essa galerinha é uma homenagem que fizeram ao John Lennon. aliás, tem uma coisa muito interessante que acontece aqui. As crianças têm dois anos e já falam inglês. E eu tenho 37 e não falo. a galerinha ali reunida acho que é um encontro do Clube do Livro. Aqui do outro lado tem mais uma galerinha fazendo piquenique. Nossa, e aí tem mais uma galerinha comendo. O que mais falar das primeiras impressões? Sobre a segurança, essa partinha aqui parece ser muito segura. Onde a gente tá hospedado lá acho que não muito. mas ontem parou um carro conversível lá na porta a gente nem filmou e ficou lá parado um tempão. É, não, o cara deixou a capota aberta e ficou acho que o negócio deles é roubar bicicleta só. As pessoas não são aquela simpatia que você passa e fala bom dia pro moço que entrega comida pro cara do jornal eles respondem com obrigação nem vamos tentar mais falar oi pra eles. Tem bastante cheiro de ervas medicinais sair na rua. É, a gente viu um tiozão devia ter uns 70 anos tava lá com o negócio dele. E é isso galera acho que por hoje deu amanhã a gente passeia mais aqui pra ver os lugares turísticos. Então até a próxima.